Oi pessoal, e aí gente, tudo bem com vocês? Gente, e no vídeo de hoje, a planta que caiu né, mas é sobre, vamos continuar E no vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar vocês a como cultivar essas belezinhas aqui, ó Chamadas violetas, ó Na verdade, esse daqui aí já é um vídeo parte 2, né, digamos assim Porque já tem um vídeo aí no perfil E aqui eu vou dar outras dicas, principalmente do substrato Que o pessoal ainda tava em dúvida sobre o substrato dela Que eu uso e etc Essa daqui eu já tenho ela há um ano Essa daqui era aquela do vídeo lá, que eu fiz o replante do vídeo anterior Quem não viu, o vídeo tá aí no perfil E olha só o resultado Aí eu comprei duas no mercado, olha Acho que isso aí é por 5 reais, ó Isso aí é que sofridas Coitada Olha essa daqui, essa daqui não tá, tá mais ou menos Essa daqui também, ó Bem sofrida Ó Eu comprei, gente, e hoje eu vou dar as dicas de cultivo pra vocês Que, e sobre a adubação também O pessoal perguntou a adubação que eu uso pra, pra floração e etc É, aí eu vou mostrar pra vocês, gente Tudo isso no vídeo de hoje Então é isso, gente, vamos lá pro vídeo As violetas são uma das plantas mais populares pra você ter em casa Sempre tive ela Desde, assim, sabe Desde quando eu iniciei minha coleção de plantas Sempre tive, né A minha primeira violeta Já partiu, né De bem antiga, que ela foi da minha avó Minha avó sempre teve violetas E elas são plantas nativas da Tanzânia São de ambientes úmidos De meia sombra Elas são de solos bem Com bastante material orgânico Bastante material orgânico Que é esse substrato aqui É o que eu uso nelas, olha Que é um substrato de uma mistura de terra preta É, folhas moídas, né Folhas, etc É, eu uso um pouco de areia de construção É, um pouquinho de cascas de ovo Eu misturo também É, cavão moído Eu misturo muita coisa, gente Um substrato com material orgânico Olha, uma terra bem preta Deixa eu mostrar pra vocês, olha Eu boto um pouco de esterco também, gente Sempre Sempre eu gosto de botar esterco, ligado Porque é muito bom Muito bom pra adubação Sobre a adubação A adubação, gente Das violetas Eu uso a farinha de osso E a torta de mamona Eu junto as duas, né Misturo as duas Aí pego um pedaço de TNT Faço tipo uma trouxinha Bem pequenininha E boto Aqui, ó Do lado delas, ó Boto aqui Sempre quando eu for guardo as violetas Eu molho essa trouxinha Porque conforme a gente for molhando Ela vai Os nutrientes vão sendo liberados lentamente Na planta E a planta vai absorvendo aos poucos A gente também pode fazer adubação direta Cava um buraquinho aqui do lado Com o dedo mesmo E bota uma colhazinha de sopa De adubo É, o pessoal disse que Não é muito bom, gente É, não é recomendado Molhar as folhas Já é violeta Ela tem a folhinha bem Meia veludadazinha Não é Sabe? Não é muito bom Tá molhando não Porque acontece isso A folha Ela queima Ó Então Sempre quando eu molho Quando eu não pego uma Uma vasilha Boto com água, né Rega por imersão Pego uma vasilha Um prato com água Boto Vamos dizer que aqui é um prato Aí Tá com água Eu deixo assim, ó Ela vai pegar água de baixo pra cima Assim é o melhor Melhor rega Pras violetas Vamos falar sobre a questão De iluminação, gente Questão de iluminação As minhas É Ficam Na janela da cozinha, gente Onde pegam sozinho da manhã Aquele sozinho bem, bem bonzinho Da manhã E o resto do dia Bastante claridade, gente Bastante claridade Um lugar assim Bem, bem arejado pra elas E com bastante claridade E elas tem que tomar sol, gente Pessoal de que não precisa tomar sol Não pode tomar sol Que ela morre no sol, gente Toda planta tem que tomar sol Pra poder fazer a fotossíntese, ó Essa daqui é a que eu fiz Replantar em um vídeo Tá florindo E essa daqui vai ser a que eu vou fazer Replantar hoje com vocês, olha E é isso, gente A gente vai olhar A terra dela, ó E olha o que acontece, ó Quando molha a folha Olha, acontece isso A folha fica Toda manchada E não é muito bom Essa daqui, ó Não molha as folhas, ó Como ela tá bem linda Bem saudável Ó E eu sempre gosto Deixando esses vasos assim Pote Esses potes Acho que é pote nove, né Mas pode ser qualquer tipo de vaso Qualquer espécie de vaso É E a agoação Eu agoo ela Sempre que Eu pego o meu dedo, ó A gente sabe Eu sei pelo dedo Pego o meu dedo Eu enfio aqui dentro Se eu sentir que a terra tá bem úmida Eu não, não agoo Agora se eu sentir que a terra tá bem seca E dura É Aí eu não Eu vou, né Faço aquela Aquela agoação Com rega por imersão Vamos lá, gente Vou fazer o replantezinho com vocês Olha, gente E a violeta que eu vou transplantar Vai ser essa Ó Que ela tá bem sofridinha Tá se recuperando aos poucos Ó Quando eu comprei Ela tava só com essa florzinha Ela é roxinha Ela A cor dela é diferente dessa Essa daqui é um roxo escuro Essa daqui já é Um roxo mais esbranquiçado No meio da folha E essa daqui, ó Cadê? Essa daqui Ela é branca Com rosa Drobada Vou tentar recuperar Ó Vou apertar aqui o vaso, gente Pra ver como é que tá O sistema Radicular dela, né Que são as raízes Gente, a cobra não tem nenhuma raiz Substrato duro, gente Esse substrato que veio da Da floricultura Olha A terra é bem dura A bichinha Olha Olha, gente A quantidade de raiz Só isso, gente A terra é bem compacta Essa terra aqui Eu vou descartar ela Vou plantar ela aqui Nesse vaso aqui Com a terrinha que eu mostrei Que é uma terra bem soltinha Olha Bem Bem boa E de drenagem Eu gosto de usar isopor Eu quebro as bolinhas Esses pedacinhos de isopor E boto no fundo Eu botei drenagem até aqui Assim, ó Mais ou menos Um dedo Dois dedos No mínimo de drenagem É Vou cavar um buraquinho aqui, gente Vou botar ela Ó E eu já vou arrancar Logo uma folha Aqui Essa folha que tá mais As folhas mais velhas Debaixo Vou arrancar, gente Pra fazer muda Olha Tem uma outra aqui Que tá bem sofrida Essa daqui, ó Olha o que sobrou Desce Plantas de mercado Essa daqui Tem até um pouco mais De raiz Eu vou replantar ela já já Essa daqui Eu vou cortar Essas folhas de baixo Pra fazer mudas Olha Vou cortar as folhinhas De baixo Pra fazer essas mudinhas O que é que eu faço, gente Pra fazer a muda Eu deixo ela Uma semana A folhinha Num copinho Com água de canela Eu pego a canela Canela em pó E Coloco na água Pra fazer aquela água De canela Aí eu deixo as folhinhas Só o talinho aqui Enterrado Por uma semana O galinho na água Por uma semana Aí Algumas Às vezes até Soltam as raízes Jogo Algumas não Aí É Eu Eu vou e planto No substrato Enterro a folhinha Até aqui O talinho todinho Até aqui Assim Normalmente Enterro num copinho E espero brotar Nessa minha aqui Foi filha da violeta Da minha avó Que tá perfeita 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 Ela era uma folhinha Que eu tirei Na verdade Foram quatro folhinhas Que eu tirei Aí dessas quatro Nasceram duas Aí dessas duas Uma morreram E foi essa A guerreira Que sobreviveu E é isso Vou plantar Essas folhinhas Aqui Deixar na água Por uma semana Na água Com canela E plantar E esperar O milagre Acontecer Demora Gente Um pouquinho Eu não vou mentir Essas folhinhas Elas demoram Um pouquinho No mínimo Um mês Pra começarem A sair Os brotinhos Mas é muito gratificante Acompanhar O processo E é isso Agora eu vou me despedir Obrigado A todos vocês Que ficaram Até aqui O final Do vídeo Então Espero que vocês Deixem um like Compartilhem o vídeo Gente Pra ajudar a gente Compartilhem bem muito Porque é muito importante Pra o desenvolvimento Do canal E é isso Gente Obrigado a todos vocês Que ficaram Até aqui O final E é isso Tchau